Muito boa tarde pra você, meu amigo! Muito boa tarde pra você, minha amiga! Com a graça de Deus e, claro, com a sua licença, iniciamos mais uma semana, mais um dia de trabalho aqui nos estúdios da Band Amazonas. Você que estava na companhia aí de Conceição Sampaio, no programa Câmera 13, ficará conosco até as 14 horas em mais uma edição do programa Cidade Urgente. E pra participar é muito fácil. Baixa você de qualquer parte da cidade de Manaus ou aí também do interior do nosso estado, manda a sua foto, o seu vídeo ou, quem sabe, a sua mensagem, através do WhatsApp do nosso programa. Esse aí é o número do WhatsApp do nosso programa. Se você estiver pelo Facebook, é só digitar Programa Cidade Urgente Manaus, Programa Cidade Urgente Manaus, você manda a sua solicitação de amizade que nós iremos confirmar. Outro modo de participar, você que quer mandar seu e-mail para o nosso programa, é muito fácil também. É só mandar para o cidadeurgenteam.gmail.com Cidadeurgenteam.gmail.com Minha gente, começa hoje a campanha nacional de multivacinação em todo o país. Para atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes. O público-alvo da mobilização são crianças menores de 5 anos e crianças e adolescentes de 9 anos até 15 anos. O dia D de mobilização nacional está marcado para o próximo sábado, dia 24, quando os postos estarão abertos para atender aos que tiverem dificuldades de comparecer em horário comercial. Só para você ter uma ideia, a campanha segue até o dia 30 de setembro, hein gente? Ao todo, são 350 mil profissionais que estarão aí atuando, profissionais que participam desta ação. O objetivo da ação é combater a ocorrência de doenças que infelizmente está gerando em todo o Brasil. Então, mais uma vez, gostaria de pedir para você que é pai, para você que é mãe, para você que tem uma criança aí, menos de 5 anos de idade, a comparecer a qualquer unidade básica de saúde da capital. Ou, se preferir, você pode também se dirigir no próximo sábado, em qualquer posto de saúde, para atender a essa demanda, a essa vacinação. É tão importante a gente proteger as nossas crianças, é tão importante a gente proteger aqueles que serão o futuro do nosso Brasil, estão sendo presentes, terão o futuro do nosso Brasil, para que possamos chegar a um denominador, a um censo da não doença, do não contágio, da gente se preocupar cada vez mais com os nossos pequeninos. Então, mais uma vez, começa hoje a campanha de vacinação em todo o país, e também, no próximo sábado, vai acontecer também esta mobilização em todo o país. Bom, minha gente, gostaria de pedir a sua colaboração, você que está em qualquer parte da cidade de Manaus, você também do interior do nosso estado, eu peço a produção do nosso programa, porque o telepronto é aqui, escureceu, não estou participando de nada, tá? Então, mas, nesse caso, antes deles consertarem o nosso TP aqui, nós queremos chamar o repórter Halitso Martins, que vai trazer informações de tudo o que aconteceu nas últimas 48 horas na cidade de Manaus. Até porque muitas ocorrências, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, estão aí trabalhando de manhã à tarde, de noite, de madrugada, dando aí a sua contribuição, e, acima de tudo, falando aí de polícia. Eu chamo o repórter Halitso Martins. Halitso, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos os telespectadores do programa Cidade Urgente, nesta segunda-feira. Tiago, tivemos três, vamos dar destaque aqui para três casos, né, que chocou a nossa população e também a mídia também em geral. É o caso da dupla que foi presa ali no bairro do Novo Aleixo, na zona norte da capital, por volta das 21 horas, na noite de sábado. Eles foram presos dentro de um veículo, eles furaram a barreira policial, e, ao passar por essa barreira, a polícia, né, houve a perseguição e a polícia conseguiu interceptar os dois. Dentro do veículo tinha celulares e também um revólver calibre 38 e sete munições dentro do veículo. Os dois indivíduos foram, os dois elementos foram encaminhados para a cadeia desembargador Raimundo Vidal Pessoa, onde ficarão à disposição da polícia. Outro caso, Tiago, é do adolescente de, aliás, do universitário de 19 anos, que morreu afogado ontem, ali no, por volta das dez e pouco da manhã, ali no Tarumã, ele foi, ele foi pular, né, não sabia nadar, e foi pular dentro da água, estava com uma colega, e o mais triste de tudo, Tiago, que ele saiu na noite de sábado, por volta de 20 horas, 21 horas, para participar de um rodízio de pizza, né, com os amigos, e quando foi no domingo, não retornou para casa, recebeu uma ligação de uma colega que disse para ele que estaria esperando ele em um flutuante. E ele foi, até o encontro dessa colega, pulou dentro da água e veio a morrer, a veio a falecer, com certeza. Isso é triste, né, Raimundo? É, isso é bastante triste. Na semana passada, na segunda-feira, Tiago, a gente comentou aqui também... Sobre o afogamento. É o afogamento do jovem na Praia da Ponta Negra. E o outro caso também, bastante, que repercutiu também na nossa cidade, é o caso do autônomo de 37 anos, que foi morto, né, vítima de latrocínio, ali no Tarumã, né, na Avenida do Turismo, ali em frente ao cemitério Parque Tarumã. Ele estava, ele estava caminhando, né, com destino à sua casa, à casa dele, quando foi abordado por um elemento que desferiu golpes de, né, no pescoço, golpes de faca no pescoço, né, do rapaz. Então, a gente ficou triste, ele ainda foi, a vítima ainda foi socorrida, levada até o... Pronto-socorro, João Lúcio. Não, não, até ali a... Platão era hoje. Platão era hoje. Então, nesse caso, então, nesse caso, Ralito, isso é o que chama mais a atenção. Obrigado pelas suas informações, outra hora você volta. Mas o que chama mais a atenção, minha gente, é que os casos de latrocínio é o que mais ocorre em nossa cidade. Infelizmente, infelizmente, eu volto a dizer, eu volto a dizer que a malandragem, que a vagabundagem está solta nas ruas da nossa capital. Infelizmente, pai de família, quando sai de casa, não sabe se vai voltar com tranquilidade e com segurança. Às vezes, as pessoas de bem saem de casa para garantir o pão de cada dia, para garantir as contas no fim do mês, que serão pagas. Infelizmente, em menos de um minuto, dez segundos, vinte segundos, é atingido, é mais uma vítima desses bandidos que, infelizmente, estão à solta na nossa capital. Todas as vezes mostramos aqui no telão do programa Cidade Urgente, casos de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A pessoa não satisfeita de roubar, não satisfeita de humilhar, não satisfeita de coagir a vítima, às vezes ele desfere golpes de faca, às vezes ele aponta uma arma e atira na cabeça sem dó. Infelizmente, a impunidade ainda impera em nossa capital. Graças ao trabalho da boa polícia, tanto a polícia militar, quanto a polícia civil, eles estão dando resultado, eles estão fazendo várias apreensões e prisões na nossa capital. Mas isso parece um formigueiro. Quanto mais se prende, mais bandido e mais vagabundo aparece em nossa cidade. O que nós esperamos apenas é mais segurança, mas, acima de tudo, proteção de Deus. Os moradores do bairro da Cachoeirinha reivindicam por melhorias no serviço de infraestrutura. E, acima de tudo, esse elemento básico naquele local. Vamos acompanhar. Medo e cuidado. É o que os moradores do bairro da Cachoeirinha, zona sul da capital, da rua General Griselio, estão tendo em dia de fortes chuvas. Que moram na parte de baixo da rua Itacoatiara, com a General Griselio, próxima à quadra de esporte, sofre bastante. O motivo? Um igarapé que, quando chove, transborda. E deixa os moradores em situação complicada. Até mesmo sem poder sair de casa. Alarga tudo aqui. Fique inundado. Até para andar de canoa. E será que acha que o problema vem de onde? Da ali, daquele garapé para lá, ó. É quando chove, fica bastante complicado aqui para vocês? Fica, fica difícil. É para eu entrar água na minha casa. Para um outro morador, seu Antônio Ferreira, o problema só tem se agravado. Quando chove, alaga muito aqui essa área aqui. A gente está com um problema seríssimo no moeiro, que está aqui entupido, aqui, né? Há muito tempo entupido, causando transtorno para a população. Inclusive, tem um muro aqui à frente também, de um vizinho nosso, que ele caiu devido à força da água da enxurrada. Ele teve que arcar com toda a despesa do muro, inclusive, porque não teve como recorrer a ninguém, porque o rapaz, inclusive, está até sempre agravado na época. Agora começou a trabalhar. Mas foi um transtorno para ele muito grande, que ficou quase sem condição de construir o muro novamente, a parede dele. E esse problema, vocês acham que vem de onde, esse problema? O problema vem aqui de trás. Tem um muro aqui, um muro não, tem um garapé aqui atrás, que está muito estreito, não está suportando a vazão, a vazão da água, tá? Então, quando chove, ele transborda e joga a água toda para cá. Aí causa muito transtorno para os moradores aqui, que ficam ilhados, intransitáveis aqui, causam muito problema aqui para os moradores dessa área aqui, toda a gente está tendo algo sério. Inclusive, a nossa também aqui, que a gente não consegue passar para lá para fazer compras, inclusive. Agora, eles ficam na espera que o poder público venha resolver o problema que se agrava a cada dia. Aquele garapé lá atrás, ele seja alargado mais, desobstruído, né? E ser feito, assim, um saneamento básico nele. Uma melhoria para alargar mais, para suportar a vazão da água. É no bairro da Cachoeirinha, é isso aí. Não é na Zona Leste da nossa capital, não. Às vezes, os problemas de esgoto, os problemas de garapés, grande parte desses problemas é lá na Zona Leste. Mas nós estamos falando de uma área nobre da nossa capital, que é o bairro da Cachoeirinha. Desde já, gostaria de mandar um abraço a todos esses moradores que nos acionaram e estivemos no local ainda na tarde da última sexta-feira. Mas, minha gente, aí são dois problemas. São dois problemas que eu quero falar para vocês. Eu sempre digo aqui nesse programa que o grande gargalo da nossa capital, além do trânsito, claro, é porque a nossa cidade inchou. E, infelizmente, os governantes de administrações anteriores, eu não digo de quatro anos para cá, não. Vamos colocar de 30 anos para cá. De 30, 40 anos para cá. Não tiveram a ideia, a consciência e, acima de tudo, a maturidade de reconhecer que a cidade de Manaus iria crescer. Que se não tivesse um controle por conta de algumas invasões da nossa capital, iria acontecer algo pior ao que está acontecendo em boa parte da nossa cidade. Infelizmente, quando chove em nossa capital, em nossa querida cidade de Manaus, em menos de uma hora, todos os igarapés, todos os bueiros começam a transbordar, causando prejuízo a diversos moradores. O primeiro problema, acima de tudo, é a questão da drenagem em algumas partes, em alguns locais. Nós já mostramos aqui que grande, grande parte dos igarapés está sendo feito a todo o nível de limpeza. A Prefeitura de Manaus está fazendo a sua parte, que é de limpeza. Mas a primeira parte aí, como eu disse, é a questão do saneamento em nossa capital. E a segunda parte, o segundo problema, que eu digo que é o mais grave, é a consciência da população. É a consciência de alguns moradores que, infelizmente, no linguajar popular, tem o famoso espírito de porco. Não consegue pegar o seu lixo, separar, não consegue pegar o lixo e colocar em frente a sua residência para que o lixeiro possa passar. Você testemunha disso e sabe do que eu estou falando, que não é nenhuma bobagem, não é nenhuma besteira. As pessoas ainda temem de jogar o lixo nos agarapés na nossa capital. É gasto mais de um milhão de reais por mês para tirar garrafas pet, para tirar estufados, para tirar carcaças de geladeira, de fogão, de cachorro morto, às vezes, de boa parte dos garapés da nossa capital. O primeiro ponto é que se trabalhe mais o saneamento em nossa cidade, claro. Mas o segundo ponto é a consciência dos moradores. Esse problema não vai ficar despercebido, não. Passamos esse problema para a Secretaria Municipal de Limpeza Pública e eles nos confirmaram que ainda esta semana haverá uma limpeza e a desobstrução de alguns bueiros que existem naquela localidade. E a segunda parte é para que a Secretaria Municipal de Infraestrutura possa fazer mais um estudo para, quem sabe, aí fazer uma famosa drenagem desses igarapés. Os moradores reclamam, os moradores reivindicam, porque eles pagam seus impostos, pagam o seu IPTU, pagam suas contas de água, de luz, para ter uma cidade cada vez melhor, uma cidade cada vez mais limpa, uma cidade cada vez mais harmoniosa. Mas, como eu volto a dizer, esse problema aí não é de quatro anos para cá, não. Esse problema é de 30, 40 anos. Se naquela época os nossos governantes tivessem a maturidade, a consciência de colocar drenagem, fazer drenagem em nossa cidade, esses problemas não teriam sido colocados à amostra para que a população pudesse ver, porque todos os dias o que mais acontece é isso. São casos e mais casos de denúncias de igarapés sendo transbordados por conta do lixo. E a segunda parte, é claro, por conta da falta de consciência de alguns moradores. Agora sim, mudando de assunto, vamos falar um pouco de alegria. Quero chamar ele, a grande celebridade desse programa. Ele vem dançando, o rei, o rei do carimbó, primo do peduca, o rei das encruzilhadas, por que que é de cabrio? Nunca foi na mãe do Zumira. Dançando. Na pena, na pena. Gente, é ganho, rapaz. Tudo bacana, meu velho. Que segunda-feira, verdade. Vamos pedir do nosso amigo Monteiro do Neves, aquela música bonita. Qual a música bonita? Aquela música do Urubu. Aquela música do Urubu. Ah, do Urubu. Do Urubu. Aquela assim, uma vez Flamengo, essa aí? Isso. Ele não bota, ele não bota. Será que ele não bota? Ele não bota, não. Olha. Ah, moleque. Um, um putinho. Um, 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 um. O Pico do Urubu está ali no focinho do porco. Amigo, nós vamos, né? Eu vou te dizer uma coisa. Não deu pra comer a Pepa Pig, né? Mas a Pepa Pig tá com dias contados. Tá com dias contados. Exatamente. Um abraço pra todos os flamenguistas aí que acompanham o nosso programa. Um abraço pra todos. Um abraço pros vascaíneos também, rapaz. É? Por quê? Porque a gente olha e ninguém enxerga mais. Olha o Palmeiras, ele agoniado. É uma agoniada, já. Olha o Palmeiras, agoniado. Pode dar um abraço pro Ralindis, que eu cheguei aqui. Ele tava fazendo o reportagem com o senhor. É, ao vivo. Ao vivo, rapaz. Fazia dias que eu não via esse homem assim ao vivo, é. Quatro mil, quatro mil. Quatro mil, quatro mil. E hoje eu via ele aqui, assim, comandava. É, tem que, tem que... Boa, bacana, bacana. E as novidades, meu irmão? Novidades, Thiago, que... Rapaz, é um negócio incrível, Thiago. Olha, eu tava no interior. Interior, final de semana. Eu gosto demais de viver no interior, eu gosto. Eu, o Tapajós, entendeu? Fala, dá um abraço mesmo. Tapajós, rapaz. Fala, dá um abraço. Eu vou dar um abraço do Tapajós. É o homem que mais gosta de um abraço. Olha o Ramon se abre, né? Tem coisa do Ramon. Tem coisa do Ramon. Apa, pense num povo pra pedir o pessoal do interior. Sério? É verdade. Mas pede, Thiago. Pede, pede, pede. Thiago, eu cheguei lá, que eu fui um pescado, né? Na hora que ele te encostou, eu tinha um primo meu lá na beira, lá. Sério? E aí, por que que tudo beleza? Eu digo, beleza, mas me arruma uma cachaça aí. É. Aí eu digo, papai, não trouxe, eu não trouxe cachaça aí. Eu dei uma rodeada por lá. Se for, me arruma uma cerveja, então. Cerveja. Eu digo, só vi que também não trouxe, rapaz. Eu digo, é pra pescar, a gente pescar, rapaz. É. Aí, ele viu um negócio tufado no meu bolso. Se for, papai, me arruma aí um cigarro, então. Eu digo, rapaz, isso aqui não é cigarro, não, rapaz. Ah, que tu não fuma, né? Eu não fumo. Aí eu puxei assim, é o Nelsoro. Isso aqui é o Nelsoro, de botar no nariz aqui, assim, ó. Ele diz, pô, bota um pouquinho aqui no meu. Ah, rapaz, esse é o Nelsoro, o time também é o Presidente Figueiredo. Quem te mandou um abraço foi o Padre Ronaldo. Ô, rapaz. É para o colada do município de Presidente Figueiredo. Padre Ronaldo. Padre Ronaldo. Ô, Padre Ronaldo. Gente boa, da menor qualidade. E também quem comemorou o aniversário, quem fez aniversário, os 36 anos, da grande benemérita loja simbólica Rio Solimão. Rio Solimão, manda um abraço lá pra ele, do Rio Solimão, rapaz. O Venerável, o Irmão Jardel, a todos que compareceram. Foi no Balneário do Luso. Foi bom, foi bom? Foi, foi ótimo. Eu estive lá, foi uma churrascada, até uma feijoada. Gente boa, da melhor qualidade. Eu vou dar um abraço e um beijo pra uma sobrinha minha. Sério? Lá em Parintins. Ela desse tamanhinho, desse tamanhinhozinho aqui. É Aya o nome dela, Aya. Aya. Ela tá me vendo agora lá. Um beijo do titio. Tá, Tia Aya, tá aí. Tá vendo lá. Finalzinho do nosso programa. Quero... As pessoas estão com saudade daquelas tuas mensagens. Da minha mensagem. Daquelas... O que o Chambay Rambler... Mensagem do grande Chambay Rambler. O grande pensador. Parintinense, Chambay Rambler. Look at me. Look at me. Look at me. Você vai pra irmã do Halinds. Pensar. Meditar. E dizer pra você, meus amigos. Pra você também, tia. Mas também de batismo. Batismo também. Rio Negro. Solimonde. Tapajós. Amazônia. As coisas. Seria o mais fácil. Se não fosse a dificuldade. Tchau. Tchau. Vamos embora. Boas bênçãos e criança. A gente não seguiu com as coisas e a fé. Que só cuide as coisas devem. E... Vamos mudar pra melhor. Tchau, gente. Amanhã a gente volta às 13 horas e 35 minutos. Tchau. Vamos embora.